Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A história do Samurai X, Ruroi Nikenshin. Lá no canal do Nerds All Star, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E é de um anime que eu assisti pra um caramba na minha juventude, não que seja velho hoje, mas é quando era mais novo no caso, né? Quando tinha manchete, mas só que falia o pai, enfim. Mas, eu assisti pra caramba e cara, eu gostei muito desse anime, eu achei muito da hora. Eu cheguei a ver também o Live Action, achei até legal também e tal. Teve bastante coisa a ver com o anime, tá? Então, bora ver aqui naquele mesmo esquema o que ele estará falando a respeito desse anime, beleza? Com certeza! E toda vez, deixe um seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da linheta. Vá viva! Alexandre Mariana! Vamos lá! Nerd All Star. É Nerd All Star, não é Nerd Star. Que é basicamente uma aula de história japonesa. Com uma forte mensagem de autocontrole. E com um dos protagonistas mais queridos. Esse é o Rurouni Kenshin. O Samurai X. Só que antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito. Já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois. E me segue no Instagram. O link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Tenta que lá venha a história. Bora lá. Esse cara parece com o integrante do Estrejo Mosqueteiro. Rurouni Kenshin. Ou Rurouni Kenshin. Fale como você achar melhor. É um mangá criado por Nobu Hiko Shiki. Eu sou chame de Kenshin. Em 1994. E que recebeu um anime com 95 episódios em 1996. Rebatizado no ocidente como Samurai X. A história mostrava os primeiros anos da era Meiji no Japão. Mais precisamente em 1878. Onde conhecemos Kenshin Rimura. Um aparente pacífico espadachim que prometeu nunca mais matar. Onde com uma espada de lâmina invertida. Incapaz de ferir mortalmente. Ele só deseja ajudar os necessitados. Mas a história em si não começa aí. Na verdade, 14 anos antes, em Kyoto. Viveu um samurai que foi batizado de Batousai o Retalhador. Era o espadachim mais habilidoso. E retalhava seus inimigos. Deixando uma cena de carnificina por onde passava. Ele limpava o caminho para essa nova era. Onde a paz poderia prosperar. Assim, quando a era Meiji foi restaurada. Batousai o Retalhador desapareceu. E ninguém soube o que aconteceu com ele. Desse jeito, ele se tornou uma lenda. Até que anos depois, ele anda pelas ruas de Tóquio. Onde esbarra com uma jovem chamada Kaoru Kamiya. E assim, ele se apresenta como Kenshin Rimura. Kenshin é o Batousai. Mas ele já não é o assassino que foi um dia. Ele tenta se redimir do seu passado. E é por isso que agora carrega essa espada de lâmina invertida. Mesmo na era Meiji. Onde era proibido carregar espadas. Kaoru vive num dojo. Onde ensina Kendo no estilo Kamiya Kachin. E Kenshin Rimura passa a viver ali com ela. Se apegando a garota. E passando a defender o local de possíveis rivais. O anime trazia no início um tom mais leve. E até mesmo cômico. Mas o passado do Batousai. Sempre ressurge na vida de Kenshin. O que faz com que ele próprio. Precise reafirmar seu objetivo. De não matar novamente. Só que pra entender melhor. Quem ele realmente foi. Existem alguns OVAs muito importantes. Que contam a real origem do retalhador. Seu nome real. Era Shinta. E desde muito pequeno. Sofreu muito com perdas trágicas. Seus pais morreram de cólera. E ele foi vendido como escravo. Mas até mesmo esse grupo. Foi assassinado por ladrões. Onde todos morreram. Menos o pequeno garoto. E pouco antes de ser atacado. Ele é salvo por Riko Seijuro. Um espadachim extremamente habilidoso. No estilo Hiten Mitsurugi. Depois de salvo. Nossa. O garoto diz que tinha prometido proteger as mulheres daquele grupo. Mas ele era muito jovem. E não conseguiu cumprir a sua palavra. Então pelo menos. Enterrou todas as pessoas que morreram ali. Mesmo eles sendo vendedores de escravos. E até mesmo enterrou os bandidos que os mataram. Isso fez com que Seijuro ficasse impressionado. E basicamente adota o garoto como seu aprendiz. Prometendo que vai ensiná-lo a se proteger. E a proteger outras pessoas. Só que Shinta. Significa algo como o espírito nobre. Um nome que não era adequado a um espadachim. Por isso. Ele o rebatiza como Kenshin. Significando algo do tipo. Espírito da espada. Kenshin então cresceu. Dominando o Hiten Mitsurugi. E se tornou o melhor espadachim do seu clã. Nesse tempo. No Japão. Existia o Shogunato. Um regime ditatorial. Assim. Kenshin decide ajudar na luta. A favor de um novo governo. E mesmo seu mestre não aprovando. O garoto se vai. E se une a um grupo chamado Shoshu. Onde ali. O líder. Katsura. Vê seu potencial. E o recruta para se tornar um tipo de assassino por encomenda. Kenshin lutava em prol da queda do Shogunato. Então todas as suas ações. São na intenção de levar a ordem. E restaurar a paz no Japão. E com apenas 15 anos de idade. Ele se mostra como o melhor espadachim do grupo. Batizado por eles de Hitokiri Batousai. Ou seja. O retalhador. O problema. É que numa de suas missões. Kenshin mata um grupo. Onde um deles lutou até o fim. Um homem que não era tão habilidoso. Mas a sua vontade de não morrer era tanta. Que conseguiu atingir. E fazer um corte no rosto de Kenshin. Corte esse. Que por muito tempo. Continuou sangrando. Esse homem. Era noivo do seu amor de infância. E entrou no caminho do Batousai. Pouco antes do seu casamento. Algum tempo depois. Kenshin foi atacado por um assassino encomendado. E na noite. Durante uma chuva. Ele acaba com seu inimigo. Mas esse ato é visto por uma mulher muito bonita. Uma mulher que cheirava a ameixa branca. Então ela percebe que aquele. É o retalhador das lendas. O homem que realmente fazia chover sangue. A garota desmaia. E Kenshin a leva até a estalagem. Que ele estava com o resto do clã Shoshu. E sem saber se deveria matá-la. Por ter visto que ele era o Batousai. Kenshin acaba deixando a garota ali. Essa é Tomoe Yukishiro. Que diz ser um gato sem dono. Então decide trabalhar. E viver ali na estalagem. Só que durante um ataque ao clã Shoshu. É entendido que existe um traidor entre eles. E muitos morrem nesse conflito. Mas Kenshin e Tomoe conseguem escapar. E por ser uma peça chave na revolução. Kenshin é enviado para uma cidade afastada. Junto de Tomoe. Onde viveriam escondidos. Num tipo de fazenda. Se passando por marido e mulher. Um homem que andava sempre com Kenshin. Limpando as cenas de retaliação do Batousai. Ficou responsável em mandar mantimentos. E informações a ele. Seu nome era Izuka. E ali Kenshin e Tomoe viveram por 5 meses. Onde aos poucos. Eles foram se aproximando. E eventualmente se apaixonando. Kenshin foi se abrindo. E mostrando que era uma boa pessoa. Ele não matava por gosto. Ele realmente queria buscar a paz. Então quando isso fosse alcançado. Ele aposentaria a sua espada. E viveria com Tomoe. Quem lhe ensinou a ser realmente feliz. O problema acontece o dia em que um garoto surge ali. Aquele era Enishi Yukishiro. O irmão de Tomoe. E nesse momento entendemos tudo o que está acontecendo. Tomoe era a noiva daquele homem. Que lutou até o fim. E deixou a marca no rosto de Kenshin. Tomoe sabia que foi o retalhador que o matou. E foi até Kyoto para tentar se vingar. Inclusive por isso que ela sempre carregava uma adaga. Deixada pela família do seu noivo. Só que ela também tinha se apaixonado por Kenshin. Quem ela própria diz que esse é o seu segundo amor. Enishi diz que está tudo pronto para acabar com ele. Mas Tomoe não quer mais fazer isso. Só que num dia Kenshin acorda e não a encontra. Então Izuka aparece e diz que descobriram que o traidor do clã era a Tomoe. Tanto que ao ler o diário da garota. Ele descobre sobre a história do seu noivo. O que Kenshin não sabia é que Izuka estava mentindo. Tomoe tinha ido até a cabana de Tatsumi. O líder do grupo enviado para acabar com Kenshin. Para evitar que eles continuassem com o plano. Mas acontece que ele usou Tomoe para isso. Porque eles queriam descobrir a fraqueza do Batousai para atacá-lo. E a intenção de Tatsumi era que Kenshin realmente se apaixonasse por ela. E assim ele teria agora a sua maior fraqueza. A própria Tomoe. Então quando Kenshin parte para confrontá-lo. Cavalo de Troia. Ele passa por diversas batalhas sangrentas. Até que fica frente a frente com Tatsumi. Que possui a adaga de Tomoe. Uma batalha entre os dois é iniciada. Mas com Kenshin totalmente traumatizado. Por agora saber de tudo que aconteceu. Por ter se aberto para alguém. Que no fundo estava ali para tentar matá-lo. Por inclusive acreditar que ela era a traidora ainda. Então no último golpe. Kenshin coloca todas as suas forças na sua espada. E atinge Tatsumi. Mas Tomoe surgiu ali na frente. Tentando segurar o golpe do vilão. Talvez sabendo o que aconteceria. Mas buscando se redimir pelas suas ações. Ela se sentiu culpada pela morte do seu noivo. E não queria mais se sentir culpada pela morte do seu segundo amor. Assim ela é atingida também pela espada de Kenshin. Desse jeito Tatsumi é derrotado. Mas Tomoe também foi atingida. E nos braços de Kenshin. Ela diz que o ama. E usando a sua adaga que estava destinada a atirar o seu sangue. Ela faz um novo corte no rosto dele. Deixando a ferida agora em formato de um X. Algo que o deixa como um homem marcado. Um X que vai fazê-lo lembrar para sempre do seu passado. Mas podendo ser interpretado também como uma cruz. Simbolizando todas as mortes que ele causou. E que estão ainda na sua consciência. Todos os fantasmas que vão assombrá-lo para o resto da vida. Tomoe morreu. E inclusive Enishi presenciou tudo isso. E por isso jurou se vingar de Kenshin algum dia. E um tempo depois Katsura descobre que o verdadeiro traidor do clã era Izuki. Que dava as informações a seu inimigo. E acabou sendo morto pelo sucessor do Batousai. E Tomoe que sim queria matá-lo. Acabou se apaixonando de verdade. E morreu numa triste história de vingança. Com isso o Batousai voltou a agir. Um homem que matava como um demônio. E abriu caminho para a nova era Meiji com a sua espada cheia de sangue. Mas com o fim da rebelião. Ele desapareceu sem deixar rastros. Com muitos dizendo que ele se tornou um andarilho. Depois de saber a sua real história. O personagem ganha uma profundidade muito maior. E entendemos porque no anime original. Ele mantém um ar mais leve. E até mesmo mais cômico. Mas sempre em momentos de necessidade. Mostrando a sua real habilidade. É, eu lembro justamente desse Kenshin no anime. Porque na época, como eu falei pra vocês. Cara, esse anime é antigo. E eu assisti ele na televisão. Na TV aberta na época. Então eu não tinha acesso a muita informação sobre o personagem. Como eu tô tendo agora. Esse OVA, por exemplo. Eu nunca assisti. Eu nem... Assim, eu deveria imaginar que tem. Porque todo anime, geralmente... A maior parte dos animes que existem tem um OVA. Alguma coisa assim mais profunda sobre o personagem em questão. Eu não sabia desse OVA. Foi muito interessante esse OVA aqui. Tô até pensando de repente em assistir. Eu gosto muito desse anime. Embora tenha muita coisa aqui que eu não vou lembrar. Talvez que ele vai falar. Mas mano, é o Kenshin que eu lembro. O cara era gente boa. Era o cara que... Ele até fugia de briga, se fosse o caso. Entendeu? Tem uma parte também que eu lembro que ele se desviava de alguns golpes. Eu não lembro a coisa de quem, mano. Eu acho que ele foi até uma menina aí... Desdenhada, por assim dizer. Porque ela era muito nova também. Ela era... Sei lá. Ela era meio misteriosa. Mas aí descobrindo que ela só uma garota e tal. E ela foi pra cima dele. Assim, ela era habilidosa. Mas ele não fez nada contra ela. Ele só desviava dos golpes dela, tá ligado? Então assim... Eu achava até maneiro essa parte. Quando eu mostrava ele. Agora também quando eu via as partes sérias. Quando ele tinha que mesmo fazer mesmo a diferença. Pra poder proteger as pessoas que ele amava. Mano, eu falava... Cara, que mudança, cara. Que mudança de caráter. O cara teve que ter... Não de caráter, mas de ato. Assim, de hábito. Não de hábito. Perdão. De ato mesmo, na verdade. O que ele teve que fazer. O que ele teve que deixar. Pra poder proteger as pessoas que ele amava. Mas, ao mesmo tempo. Conseguindo cumprir aquilo que ele tinha colocado na cabeça. Não vou mais matar ninguém. Cara, eu achava isso da hora, tá ligado? Eu achava muito maneiro essa premissa. Porque a gente sempre vê nos animes assim. Caraca, o cara vai matar. Vai fazer acontecer. Pá. E pá. Não. No caso dele foi isso, tá ligado? Mas depois que eu vi também. No próprio anime mesmo. Mostrando um pouco da história dele. Eu falei. Caraca, mano. Ele fez isso mesmo. Na época assim que eu tava conhecendo. Aí a gente vê assim. O paralelo do personagem bonzinho. Que a gente viu no anime. No início. E depois com o passado dele. Caraca. É muito maneiro, cara. Mas vamos ver aqui. Vamos continuar vendo aqui. Pra poder relembrar de mais coisas. Tempo. Personagens muito importantes vão cruzando o caminho de Kenshin e de Kaoru. Como o jovem Yahiko. Um jovem descendente de samurai. Mas que vivia como ladrão. E foi resgatado por Kenshin. Onde passou a viver no dojo de Kaoru também. E logo surgindo, Sanosuke Sagara. Inicialmente um mercenário que se tornou um dojo de Kenshin. Portador de uma espada gigantesca chamada Zambatou. Mas quando Kenshin se mostra superior. Sanosuke passa a respeitá-lo. Se tornando um amigo. E lutando lado a lado com o antigo Battlesai. Só que além dos aliados. Começamos a conhecer alguns inimigos. Como Jin-Ei. Que queria que Kenshin voltasse a ser o retalhador que era antigamente. A Oshii acaba sendo um dos primeiros maiores conflitos de Kenshin na animação. Já que a Oshii é um espadachim tão habilidoso quanto ele próprio. Ele trabalhava para um empresário que tinha sequestrado uma garota chamada Takane Megumi. Eu lembro dessa cena aí. Caraca, moleque. E era obrigada a produzir ópio para ele. Então quando Kenshin os derrota. Megumi acaba se unindo ao grupo. E passa a conviver com eles no dojo. Basicamente como uma médica. Pelo seu conhecimento medicinal. Inclusive a Oshii volta futuramente. E acaba se tornando um aliado. Hajime Saito. É. É um rival de longa data do Battlesai. Que acaba sendo um aliado também. Esse daí também é bravo demais. Porque a sua intenção em encontrar Kenshin. Era na verdade para que ele enfrentasse um inimigo muito maior. O que leva ao grande ápice contra Makoto Shishio. Uma espécie de sucessor do retalhador. É chato. É chato no bom sentido tá gente. Essa parte eu achei maravilhosa cara. Essa parte aí do anime mano. Muito bem desenvolvida cara. Meu Deus do céu. E esse personagem aí porra. O cara é sinistro mano. Na moral. Atos em nome do próprio regime Meiji. Quando ele diz que poderia derrubá-los com as informações que tem. O governo tentou queimá-lo vivo para silenciá-lo. Mas Shishio sobreviveu. E agora tentava derrubar o governo. Inclusive realizando um grande incêndio em Kyoto. E para isso ele comandava um grupo de 11 guerreiros. Além dele. Chamado Jupongatama. O que leva aos maiores conflitos contra Kenshin. Inclusive aqui o tom do anime muda. Muda pra caraca. Se tornando algo muito mais dramático. E deixando explícito o perigo que Shishio realmente é. E para mim pelo menos. Sendo a melhor parte do anime. Vários outros conflitos existiram. Para mim também. Mas esses talvez sejam os principais. Melhor arco. E depois da saga de Kyoto com Shishio como inimigo. A animação alcançou o mangá. E por isso episódios fillers começaram a ser criados. Inclusive com o final do mangá. Retomando Enishi Yukishiro. O irmão de Tomoe. Querendo vingança de Kenshin. Que acabou sendo ignorado pelo anime. E foi levemente apresentado num OVA separado. Inclusive algumas outras animações. Nesse formato foram feitas. Até mesmo mostrando um certo final trágico para Kenshin. E mostrando também um filho dele com Kaoru. Mas esse final não é considerado oficial. Não é canônico. Já que atualmente. Vem sendo desenvolvido um novo arco das histórias de Rurouni Kenshin nos mangás. Um arco batizado de Hokkaido. Mas independente disso. A história da série principal sempre foi muito boa. E com interpretações mais profundas do que só lutas de espada. Mesmo amigos ou inimigos. Cada personagem tinha uma história única. Cada um deles tinha que conviver com algum tipo de trauma do passado. Mostrando que eles não eram heróis ou vilões. Eles eram apenas pessoas que sofreram algo muito grave. E escolheram o lado em que iriam andar na vida. Profundo. Sempre trazendo mais do que combates. Sempre com reflexões e moralidades sendo colocados à prova. Nossa. O anime trazia desenhos limpos, claros, coloridos, com um tom cômico. Mas com ótimas cenas de luta. Só que em vários momentos, quando o protagonista precisava mostrar quem ele realmente era. O clima desses momentos mudava bastante. Para algo mais tenso que o normal. Isso é muito bem retratado nos OVAs. Mostrando a sua origem sempre de forma mais escura e melancólica. Refletindo a personalidade do retalhador. Depois da sua origem dramática. Kenshin viaja pelo Japão. Oferecendo proteção e ajuda aos que precisam. Como forma de compensar pelos assassinatos que cometeu. Bem nobre. E a partir daí, ele se tornou um Hurone. Uma palavra que é um tipo de mescla entre Ronin e Errante. Algo do tipo um andarilho. Kenshin o andarilho. Ou Hurone Kenshin. Hurone Kenshin foi uma das franquias de mangá e anime mais populares dos anos 90. Só que para o ocidente, recebeu esse nome de Samurai X. Como ficou conhecido. No Brasil foi transmitido pela primeira vez na TV pela Rede Globo. Inclusive sendo o primeiro anime a ser transmitido na emissora. Pensei que tinha sido na Manchete. Mas foi exibido de forma totalmente censurada. Meu Deus. Devido a sua agressividade de algumas batalhas. Isso acabou picotando ou retalhando o anime inteiro. Uma tocadilha. Cara, para mim tinha sido na Manchete. Foi na Globo mesmo? Eu não lembrava disso, cara. Meu Deus do céu. Mano. Eu pensei que assim, a Manchete foi uma das emissoras que mais trouxe anime. Assim, não sei se foi por isso que ele faliu. Sei lá. Não sei. Não sei dizer ao certo. Mas foi onde eu tive o meu primeiro contato com o anime. Então eu achei que tinha sido na Manchete. Que eu tinha assistido lá a primeira vez. Mas foi na Globo, rapaz. Eu estou surpreso agora. Eu não esperava por essa não. Quer dizer, eu não lembrava dessa na verdade. Tempos depois, a Cartoon transmitiu de forma mais correta. Samurai X ensinou muito da história do Japão para várias pessoas que acompanharam o anime. Já que mesmo tendo uma certa liberdade artística, representava muito bem um período histórico que realmente existiu e foi muito importante para o país. E teve até mesmo personagens reais da era Meiji que foram retratados aqui, como por exemplo o Saito. E até mesmo o Kenshin, que foi baseado numa pessoa real. O real retalhador Kawakami Gensai. Kenshin já participou de jogos de luta como Jump Superstars. E teve títulos próprios também para o Playstation e Playstation 2. Mas seu maior destaque fora dos mangás e do anime foi o seu filme em live action, feito no Japão e distribuído pela Warner em 2012. Trazia de forma bastante fiel, tanto na trama quanto no visual, a história do primeiro arco. E na minha opinião, é a melhor adaptação de um anime ou mangá para live action que eu já vi. Foi tão bem recebida que ganhou duas sequências abordando a saga de Kyoto contra Shishio. E atualmente foram anunciados mais dois filmes com os mesmos atores. Um deles abordando dessa vez a origem de Kenshin e da sua cicatriz. E o segundo trazendo Enishi e sua revanche contra o detalhador. Esse vídeo é antigo, acho que já saiu já. E uma curiosidade legal é que existem várias inspirações em Samurai X que vieram dos quadrinhos americanos. Que legal. Como por exemplo, a capa de Seijuro ser baseada na do Spawn. É, realmente. Foi baseado no Gambit. E o vilão Mumio Itaizumi é uma mescla de Venom, Carnificina e Wolverine. Samurai X é de fato uma obra magnífica. O problema é que o seu autor se envolveu há algum tempo atrás com problemas criminais. Fato esse que eu repudio. E por isso, eu prefiro não falar muito sobre ele aqui. Mas independente disso, a obra que ele criou não deixa de ser fantástica. Samurai X é muito mais que lutas que samurais, que combates de espada. É uma aula de cultura japonesa. Aborda política, liderança, governo, justiça, poder. Inclusive, o poder do próprio protagonista. Ele não quer ser poderoso. Ele não está ali buscando o seu melhor. Na verdade, ele já é o melhor. Ele já é extremamente poderoso. O que ele está buscando, na verdade, é a sua redenção. O seu autocontrole. Kenshin não está em busca dos combates. Mas ele tem que conviver com os seus fantasmas passados. E trancá-los de forma que não voltem. Enquanto ele é constantemente enfrentado por eles. A sua maior técnica e sua maior honra é a prova de que ele mudou da forma monstruosa que agia antes para buscar o bem e deixar o retaliador de lado. Se tornando apenas o andarilho Kenshin. Essa música também é malherinha, mano. Não sei cantar em japonês, mas eu tô... Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like se você gostou. E comenta se você já conhecia. E se você já assistiu Samurai X. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Valeu. E até mais. Bom, tá aí, mitos. O Nerd All Star trazendo para vocês a história de Samurai X. E eu gostei pra caramba porque me fez relembrar de muita coisa aqui. E ver coisas que eu não tinha assistido ainda em relação ao Samurai X do anime, cara. Eu fiquei realmente surpreso. E muito maneiro, cara. Esse ovo parece ser bem interessante, assim. Não sei, cara. Se vocês quiserem, talvez um dia. Ou até baixo para poder assistir com vocês no Twitch. Sei lá. Mas eu achei muito legal. E realmente é uma história muito rica. Muito legal. E traz uma lição muito boa do protagonista que é bem diferente de outros protagonistas que a gente conhece, que a gente vê, que a gente ouve. Ah, não. Quero ser o mais forte, o poderoso. O cara sempre, quando ele vai lutar, ele tem que ter um objetivo para ser mais forte, para poder ser mais forte. Não é o caso realmente dele. O que ele botou aí, cara, faz todo sentido porque é a realidade. É o que a gente via no anime. Cara, muito legal. Parabéns mais uma vez ao Nerd All Stars pelo vídeo Nerd All Stars. Aí eu falei certo, né? Muito obrigado aí, gente, por ter me indicado esse vídeo. Eu vou deixar o link dele, é claro, aqui na descrição. Acredito que vocês já devem ter visto o vídeo dele. Por isso, vou me pedindo para ver. Tá? E a minha nota para esse vídeo é muito bom. Tá de nota 10 para você, cara. Brabo demais. E eu espero que vocês tenham gostado do meu react. Não fiz tantos comentários assim, a não ser os mais óbvios. Porque, cara, embora eu tenha assistido, é muito tempo, cara. Cara, eu acho que eu assisti esse anime, eu estava com quantos anos? Eu acho que eu estava com, sei lá, 12 anos? 13? Pô, eu estou com 35 hoje. Ou seja, tem anos que eu não vejo esse anime. É claro que, vagamente, eu lembro de muitas coisas ali. Se ele me mostrar agora, pá, eu vou lembrar de muita cena. Mas se você me perguntar de alguma coisa específica agora, de repente eu vou esquecer, tá ligado? Porque, cara, é muito tempo que eu vi esse anime. A única coisa que eu lembro é o que eu achei muito da hora. O mestre do Kenshin, pra mim, cara, é o mais brabo de todos. Assim como em alguns animes aí, geralmente o protagonista sempre tem um pai ou então um mestre. Ou alguém mais brabo do que ele, tá ligado? Não é diferente em Saemora X. O mestre do Kenshin é brabo. A base do Kenshin, mano, ele é um exemplo. O cara, realmente, é a mudança da água pro vinho, tá ligado? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou deixar meu agradecimento aqui a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças pra trazer vídeos pra vocês todos os dias, para que eu possa animar o seu e o meu e o nosso dia. Muito obrigado. E é claro, você que é inscrito no canal, Mito, que tá aí me deixando seu like, compartilhamentos e comentários, quero deixar meu agradecimento pra você também, por também me dar esse mesmo ânimo também. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Preste atenção, terráqueos. Aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não, eu vou mandar uma jimbum comer você. Faz o que ele falou, que se não, eu vou comer você. Passou nem o Wi-Fi agora. Alexandre na área. Aaaaaaah.